Mateus capítulo 19 E aconteceu que concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou Asali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá sua mulher, e serão dois numa só carne? E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou não separa o homem. Disseram-lhe eles, Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divócio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concebido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos, e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, Não cometerás adutério, Não furtarás, Não dirás falso testemunho, Honra teu pai e tua mãe, E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso o tenho guardado desde a minha mocidade, Que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, Vai, Vende tudo o que tens, E dá-o aos pobres, E terás um tesouro no céu, E vem, E segue-me. E o jovem, Ouvindo estas palavras, Retirou-se triste, Porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo, Que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, Que é mais fácil passar um camelo, Pelo fundo de uma agulha, Do que entrar um rico no reino de Deus. E seus discípulos, Ouvindo isso, Admiraram-se muito, Dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, Olhando para eles, Disse-lhes, Aos homens é isso impossível, Mas a Deus, Tudo é possível. Então Pedro, Tomando a palavra, Disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo, E te seguimos, Que receberemos. E Jesus disse-lhes, Em verdade vos digo, Que vós, Que me seguistes, Quando na regeneração, O Filho do homem se assentar no trono da sua glória, Também vos assenterei sobre doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, Ou irmãos, Ou irmãs, Ou pai, Ou mãe, Ou mulher, Ou filhos, Ou terras, Por amor de meu nome, Receberá cem vezes tanto, E herdará a vida eterna. Porém, Muitos primeiros serão os derradeiros, E muitos derradeiros serão os primeiros.